Música Tá tudo bom Eu mudei um pouquinho, vai mudar Botei mais assim Vamos lá Como é que é a supercross? Vamos tentar Sabe por cima, né? Aqui? Meio? Tá Fechou, fechou, fechou Vou ver, vou ver Para Bora? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.